E a receita de hoje vai ser uma sobremesa usando vinho dom bosco. Eu vou usar aqui flocão de milho, creme de leite, açúcar, fermento e goiabada. Vamos ver como é que faz? Pra começar, eu vou adicionar uma xícara e meia de flocão de milho. Meia xícara de açúcar. Mistura bem. Uma colher de sopa de fermento em pó. Mexe mais um pouquinho. 400 gramas de creme de leite de caixinha, porque o de latinha tem soro, fica mais difícil da gente misturar. Pra finalizar a massa, meia xícara de óleo. E vamos mexer bem tudo isso daqui. Agora que já tá bem misturado, eu vou colocar em forminhas untadas com manteiga. Tudo na forminha. Vou colocar uma fatia de goiabada em cada um. E vou levar ao forno 200 graus, por mais ou menos meia hora, 40 minutos. Enquanto isso, eu vou fazer a calda de vinho. Pra calda, eu vou usar aqui um vinho tinto suave, da Dom Bosco, goiabada e alguns cravos. Vamos adicionar na panela a goiabada e o vinho. Vou colocar alguns cravinhos pra dar sabor. Mexer um pouquinho aqui até dissolver essa goiabada. Começa a ferver e vai engrossando e já tá pronta a nossa calda. Eu vou desligar e colocar sobre os nossos bolinhos. Prontinho, assado. Vamos montar o prato agora? Tudo pronto, vamos acrescentar a caldinha. Servidos. E agora decorado com uma uva verde. Bom apetite, pessoal! Quero bom apetite e companheiro! Eu vou levar a吗? Tchau, tchau! P Himaliga!